Olá, eu sou a Gabriela, vim aqui hoje convidar vocês para o nosso sorteio Minha Casa com Móveis de Grito. Veja só como é fácil participar. Vamos lá, gente, eu vou mostrar como é fácil. Vocês vão entrar aqui na página da Arte Móveis, olha lá, a primeira opção que vai aparecer aqui, Arte Móveis Rústicos. Veja só, confere se é essa página mesmo, vocês vão entrar, vai aparecer lá, né, página, vão descer um pouquinho, já vai aparecer o vídeo do último sorteio. Aí, vocês vão procurar pela última foto postada do sorteio. Confere se tem a marquinha, né, do sorteio Minha Casa com Móveis de Grito e vão vir aqui em comentar. Vindo aqui em comentar, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar 10 amigos, sendo eles a primeira letra do nome, com a letra maiúscula, até aparecer a foto do seu amigo. Você procura o seu amigo, você quer marcar, escolheu, dá espaço e vai para o próximo. Digita até aparecer a foto do seu amigo. Apareceu a foto do amigo, vocês vão clicar em cima, espaço, e assim até completar os 10 amigos. Completou os 10 amigos, vocês vão comentar e pronto. Viu só como é fácil participar? Agora corre lá, facebook.com.br Arte Móveis Rústicos E aí Legenda Adriana Zanotto